Cheguei pra avaliar a casa de vocês, tá, meus amores? Então vai ser isso que nós iremos fazer no vídeo de hoje, tá? E eu já entrei e tenho um pessoalzinho aqui, então vou mandar salve pro povo pra depois a gente começar esse vídeo. Um salve aqui pra Starbucks, um salve pra Karol Leal e um salve pra Laika. E um salve também pra Gabi que está aqui do meu lado, tá? E resumindo, pessoal, eu irei avaliar a casa de vocês aqui e a meta pro vídeo de hoje é de 150 likes e 150 comentários. Comentem um monte de coisa aleatória aí, vai, comentem, comentem, comentem bastante aí. Que aí, né, pessoal, eu faço a parte 2 aí, talvez. Parte 2 não, parte 1000, porque eu já fiz várias vezes avaliando casas, né? Mas eu trago outro, resumindo, tá, pessoal? E antes da gente começar esse vídeo, gostaria de falar pra vocês o seguinte. Se você quer comprar dinheiro do Bloxburg por um preço extremamente barato e acessível, tá? Entra no primeiro link aqui da descrição que vocês vão pro grupo da Essence Store. Lá eles vendem várias coisas por um preço tipo mega barato mesmo, tá? Como o dinheirinho do Bloxburg, construções, Robux. E eles também estão fazendo um sorteio, tá, pessoal, de 500 Robux. Então entra lá agora, só de você estar lá no servidor, você já está concorrendo ao prêmio de 500 Robux. Então já vai, aperta no link e entra lá pra você ter a chance de ganhar esse prêmio, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Se você utilizar o meu cupom de desconto de 30%, você ganha 30% de desconto na compra de 50 mil dinheirinhos do Bloxburg, tá? Então pode usar lá e vai sair por tipo 2,50 se você utilizar o meu cupom. Então 50 mil por 2,50. Muito barato, muito acessível. E agora sim, né, meus amores, vamos começar isso aqui. Quem vai ser o querido que vai me emprestar um veículo? Ou será que eu vou ter que ir a pé? E tem mais gente aqui. Um salve pra Laísa e um salve pra Miki também entrou aqui. Vou perguntar aqui, né? Alguém me empresta um carro? Porque eu preciso de um carro. Alguém me empresta um carro? Quem vai me emprestar um carro? Eu preciso de um carro. Quem que vai emprestar? Quem vai ser o primeiro a me fazer essa caridade? Aqui, a Gabi, aqui. Vamos seguir a Gabi, então. Vamos ver. Pega a moto. Ai, obrigado, querido. Eu quero. Essa aqui? Acho que é, né? Ai, obrigado. Obrigado. É bom que essa moto aqui, menina, ela é rápida. É essa? Ai, gente, eu sempre quis uma mota e depois eu vou comprar. Obrigado. Gente, olha que chique. Thales, você quer participar do Masterchef? Vixe, pé, pé, papá. No momento eu estou um pouco ocupado, mas talvez depois eu possa participar, tá bom? Mas, enfim, vamos ver as carinhas aqui. Lembrando que nesse tipo de vídeo eu dou dicas, tá, gente? Não levem a mal as notas que eu dou e as dicas construtivas que eu dou, tá, gente? Eu dou críticas construtivas. Não é pra ninguém se sentir ofendido com as coisas que eu falar aqui, tá, gente? Enfim, a primeira construção que nós temos é essa construção aqui, que é de quem? Do Batatinha Underline Frita 407. Vamos ver? Parece um posto de saúde. É um posto de saúde? É um posto de saúde. Vamos ver o posto de saúde? Ai, que fofinho. É todo azul e branco. Que fofo. Aqui está um pouquinho estourado, tá? O conselho que eu te dou é você trocar as iluminações para talvez uma cor mais leve. E se você quiser uma dica, eu postei um vídeo ontem onde eu ensinei pra vocês cores ideais pra vocês utilizarem em construções, paletas de cores. E tem uma cor em específico que ficaria perfeita aqui sem deixar estourado, tá? Mas olha, gente. É tipo uma clínicazinha, um posto de saúde, alguma coisa do tipo, né? É legal, é bonitinho, é fofinho, tá? Eu gostei, achei interessante. Eu vou dar uma nota 7, tá? Eu vou dar nota 7. Eu só aconselho que você faça um jardinzinho aqui na frente futuramente, tá? E também dê uma alterada na tonalidade da cor da iluminação, porque essa luz em específico está deixando um pouquinho estourado, tá bom? Vamos seguir pra cá agora e vamos ver de quem que é esta casinha aqui, né? E menina, a posição que esse boneco fica nessa moto deve dar uma dor na coluna se fosse na vida real, mas ele gosta. Como assim meu urso tem etiqueta? Eu não sabia... Eita! Ai, que legal! Ai, eu me distraio com tanta coisa inútil, né? Ai, peraí que eu des... Meu urso tem etiqueta! O que que tá escrito aqui? Ai, tá, liso aleatório, mas enfim, gente, o que que é isso? Acho que eu vou ampliar aqui. Ai, não dá pra ler. Mas que legal, eu não sabia que meu urso tinha etiqueta, não. Achei consigo. Vamos ver essa casa aqui? De quem que é essa casa? Essa casa aqui é da... Sunset. 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 Não sei. Mas eu vou chamar de Sunset. Olha! É uma casa bonita. Eu já vi essa casa no YouTube, eu já vi um speed build dessa casa aqui. É bonita, é uma casa legal. Porém, tem uma coisa que eu não colocaria, que é aquele vaso lá com aquelas plantinhas lá em cima. Eu acho que ele não precisa, não tem necessidade. E o LEDzinho, ó, ele tá um pouquinho bugadinho aqui. Ele tá vazando um pouquinho pra fora, tem que arrumar um pouquinho o LED, tá? Mas essa casa em si, ela é uma casa legal, é uma casa bonita, tá? Eu particularmente gosto dela, tá? A nota que eu dou pra essa casa aqui é nota 9, tá? Eu acho essa casa muito legal. Acho ela bem bonitinha. Eu só faria algumas alterações ali no LED, que tá um pouquinho pra fora. E removeria aquele vaso com aqueles matinhos lá em cima, porque eu acho que eles não têm necessidade de estar lá, tá bom? Essa casinha aqui é... Vamos ver o nome. Ah, tava ali atrás. Que burro, eu não vi. Essa casinha aqui é da Carol Leal, que tava com a gente lá na frente, no começo do vídeo. Olha, vamos ver a casinha da Carol Leal. Aqui nós temos a fachada da casa, tá? É uma fachada legal, uma fachada bonitinha. Só tem que botar um jardinzinho, tá? Pra ter mais plantinhas. O chão, o chão é legal, é um chão bonito, porém eu botaria talvez uma textura de madeira. Por ser um chãozinho de madeira, ficaria legal uma textura de madeira. E a cor, eu recomendo que você assista o vídeo de ontem, porque tem uma cor que ficaria muito bonita aqui. Mas a casa em si é bonitinha, tá? Uma casinha fofa, uma cozinha bonitinha. Gostei. Aqui tem essa linha de TV legal. Aqui, ó. Acho que é tipo a sala de jantar, alguma coisa assim. O banheiro, o banheirinho legalzinho, bonitinho. Aqui, um quarto, basiquinho. A casa em si é bonitinha. E eu também trocaria talvez a tonalidade dessa madeira. Eu botaria outra cor na madeira, tá? Porém, a casa é muito bonitinha. É fofinha, tá? Eu gostei dela. Vamos vir pra cá agora. Que é um comércio. O comércio aqui, ó. Ele tá bem estourado, tá? Aqui eu aconselho que você diminua um pouco a tonalidade da luz. Ou troque a cor, tá? Aqui, ó. Está muito estourado. Olha como é que tá branquinho. Aí, eu acho que é essa luz aqui, ó. Deixa eu conferir, ó. Se você... Aqui, ó. Olha como é que já mudou. Se você, por exemplo, deixar desligado aqui, ó. Já dá uma melhorada na iluminação. Então, eu aconselho que aqui dentro você faça algumas alterações na iluminação. Porque essa iluminação aqui, ela também deixou o ambiente muito amarelo, tá? Mas tá bonitinho. Gostei. Ficou muito fofinho, tá? Meus parabéns. Ficou muito legal. Vou te dar nota 7,5, tá? Ficou muito legal. Meus parabéns. E vamos ver essa construção aqui que é... Deixa eu ver. Essa construção aqui é da Starbucks, né? Vamos ver o que ela falou aqui. Oi, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Olha, um conselho que eu te dou... Essa casa é bonita porque eu gosto dela, tá? Eu gosto dessa casa sendo bonita. Um conselho que eu te dou é botar outro tom de iluminação. Essa casinha aqui é de um speed build que eu fiz aqui no canal, né? E quando eu fiz o speed build dessa casa, eu botei uma cor em específica na iluminação. Eu aconselho que você veja o speed build e coloque essa mesma tonalidade pra ficar mais bonitinho. Porque aqui, ó, ela tá estourada. Porque... Eita! Aqui ficou estourado, gente. Porque a cor que foi utilizada aqui, que é o branco, o branco, por ser toda uma fachada branca, fica estourada, tá? Então eu aconselho que você bote a cor que eu botei no speed build porque vai ficar bonitinho, tá? Porém, essa casa é muito legal. Ela é muito bonita. É uma casa que eu gosto. Eu curto a divisão de cômodos dela. Acho uma divisão bem feita, bem separada. Eu gosto dessa casa, tá? Vou dar nota 8,5, tá? Seguindo pra cá, temos esta casinha aqui. De quem que é esta casinha? Está carregando... É da Rebeca! Ai, que cabelo lindo da Rebeca! Ai, achei chique! Gostei do cabelo dela, gente. Bonitão. Vamos ver aqui, gente. Essa casa aqui é da Rebeca. Eu quero! Já tô entrando... Aqui a gente é inconveniente. Já sai entrando mesmo, tá? Aqui, gente, ó. Temos a fachada, né? E a Fiz. Vamos entrar. Olha, um conselho que eu dou. A Rebeca, ela botou muita textura de madeira em algumas áreas que não precisava ter. Como, por exemplo, na porta. Aqui no portão da garagem. Não precisa... É garagem, não é? Isso. Aqui não precisava ter textura de... Ah, não! Que ódio! Ali não precisava ter textura de madeira, sabe? Tipo, eu acho que ela deu uma certa exageradinha na parte da textura de madeira. O interior. Tá um interior bem a esteric, né? Tá bonitinho o interior. Muito fofinho. Porém, ó. Aqui, eu não botaria textura de madeira. Eu acho que ela botou muita textura de madeira mesmo, tá? Porém, a casa em si. Ela é muito bem decorada, tá? Eu gostei muito da decoração. Meus parabéns. A decoração ficou muito boa. A única coisa que eu faria é, talvez, dar uma certa variada nessa questão da madeira, sabe? Eu acho que eu tiraria um pouco da madeira e botaria outra textura. Botaria mais branco, talvez. Mas a casa é muito bem decorada. Muito bonitinha. Gostei muito da casa. Muito legal mesmo, tá? Deixa eu falar aqui pra eu não entrar no modo construção pra eu não perder a moto. Entra no modo construção, por favor. Entra no modo construção, gente. Por favor, pra eu não perder a moto. Ai, obrigado, querida. Obrigado. Mas a casa é muito bonitinha, tá? Eu vou dar nota 7,5 pra sua casa, tá? Eu gostei muito dela. Ficou show. Bom, vamos ver agora esta casinha aqui de quem que é. Essa casinha aqui é da princesa Geo Roblox. Vamos ver aqui a fachadinha dela, né? Vamos ver. O que que é? Before... Eu acho que é não do dinheiro. Eu acho que ela não permite que faça um turno na casa dela. Aqui falou... Eu acho que é tipo... A minha casa não é feita pra você ver, pra você explorar alguma coisa assim. Do not put things in my house. Eu só não faço ideia do que é. E... Qual que é a outra? Be... Respect. Deve ser que ela tá pedindo respeito. Vamos ver a casa, gente. Vamos entrar aqui. De quem que é a casa? A casa é da princesa, né? Beleza. Vamos entrar aqui, gente. Deixa eu vir aqui. Eita que tá difícil dirigir aqui, menina. Eita que tá tudo apagado. Socorro. Não dá pra ver nada. E a sua... Vamos ver então a fachada, né, gente? A fachada da casa é uma fachadinha legal, uma fachada bonita. O que eu faria? Eu jogaria essa piscina lá atrás, porque eu acho que piscina e área de lazer assim, eu acho que o ideal é sempre ficar na parte de trás da casa. Na frente, eu acho que em algumas situações fica legal, mas em outras não fica. Aqui também, ó. O murinho de cerca, como você botou duas texturas, está um pouco bugadinho. Eu aconselho que você coloque somente uma textura, tá? Mas a casa em si é uma casinha até que bonitinha, legalzinha. Vou dar nota 6,5 pra tua casa, tá? Seguido pra cá, temos essa casa aqui, que essa é grandona. Essa daqui é mansão. Eu acho que eu já vi essa casa no YouTube, gente. Eu acho. Quem comentou? Seja bem-vindo, Thales. Sou muito sua fã. Te sigo há mais de anos. Sempre estou nas suas lives. Olha, obrigado pelo carinho. Ela é antiga no canal e me segue há anos. Um beijão aí pra você, tá bom? Vamos esperar carregar aqui, né? Carregando. Carregando, carregando. Eu queria tomar uma água, gente. Mas pior que não tem nenhuma garrafinha aqui no momento. Ai, que ódio. Mas enfim, gente. Vamos lá. Sentindo um soninho. Tá carregando. Se bem que essa casa, a gente não vai conseguir ver ela toda não, porque é muito grande. Então não vou nem entrar, gente. A casa em si é uma casa bonita, ó. Ela tem uma vibe meio circular, sabe? Um conceito. Tem muita área externa. Olha, tem uma fogueira aqui, ó. Toda uma área de lazer, ó. Tem um jardim. Eita, meu Deus. Tem um jardim suspenso aqui, ó. Legal. Bonito. Gostei. É uma casa muito bonita, tá? Ela é toda branquinha. Aparentemente, pelo que eu estou vendo, ela não está estourada, tá? A decoração dela, embora ainda não tenha carregado, aparenta ser uma decoração legalzinha, né? Eu acho que eu já vi essa casa, inclusive. Ela é minha familiar. Ou, sei lá. Eu acho que eu já vi outra pessoa que fez uma casa igual. Eu não sei exatamente. Mas é uma casa bonita. Eu gosto dessa casa. Vou dar nota 9,5 pra essa casa, tá? Ela é muito bonitona mesmo. Eu acho que eu já vi essa casa mesmo. Eu lembro daquela foto ali. Tenho quase certeza que eu vi essa casa, gente. Vamos ver o que o povo está falando no chat quanto isso? Manda salve, Thales. Estou gravando. Um salve pra Rebeca. Vamos ver quem mais quer salve aqui. Onde ele está, gente? Gabi. Um salve pra você, Gabi. Deixa eu ver quem mais. E V, Z, X, Z, X. Um salve pra você também. Deixa eu ver aqui do outro lado se eu já olhei. Eu acho que esse lado aqui eu não olhei ainda, não. Vamos ver o que nós temos pra cá. Aqui nós temos essa casa aqui, ó. Ai, fofa, bonita. Gostei. De quem que é? Essa casa é da... É do ou da? É menino ou menina? Caetano. Olha, muito bonitinha, tá? Amei esse jardim. Esse negócio. Ai, muito fofa, tá? Eu gostei bastante dessa casa. Muito bonita mesmo, tá? Vou dar nota 9,5. Eu gostei. Amei a planta, as cores que você utilizou, a maneira que você posicionou. O jardim ficou muito bonitinho. Essa escadinha com as plantias lá. Muito fofinha mesmo. Eu gostei. Ficou muito legal mesmo, tá? Essa casinha aqui é da Laika. Então, Laika, um conselho que eu te dou. A casa, ela tá muito bonitinha, tá? Gostei. O telhado ficou muito bem feito, tá? Esse telhado ficou muito bem posicionadinho. Parabéns. O telhado tá lindo, tá? O seu telhado ficou literalmente perfeitinho, tá? A única coisa que eu mudaria no seu telhadinho é o seguinte, ó. Aqui, nesse daqui da entrada, eu botaria um telhado desse daqui, talvez, ou um desse aqui na entrada. Vai tampar um pouquinho da janela? Vai, porém, por fora vai ficar esteticamente bonito, tá? A única coisa que eu mudaria nessa sua casinha é a cor da grama. Porque essa cor aqui, que é um verde tipo mais vivo, passa muito uma sensação de ser uma grama artificial, tá? Então, o conselho que eu te dou é você trocar a cor da grama pra outra cor, tá? Mas a casa é muito fofinha, muito bonita. O seu telhado ficou perfeito, tá? É muito difícil a gente encontrar a casa estilo americana com o telhado bem colocado. Mas essa ficou muito boa mesmo, tá? Inclusive, a nota que eu dou pra essa casa aqui é nota 8,5. Ficou muito bom mesmo, tá? Vamos seguir pra cá. Temos... Eita, que tem festa ali, porque tem muita gente lá. Mas vamos ver aqui pela parte de fora, né? O que é isso? Ah, o que é o Masterchef? Vamos ver o Masterchef, gente? Aqui temos a fachada do Masterchef. Lá dentro temos a jurada, que é a Caetano, ou o Caetano, né? Aqui temos, aparentemente, a moça que está sendo julgada. A costela está muito passada. Eita! Eita! Será que vai ter treta barraco aqui? Mas enfim, continuando. Aqui tem toda a área de espera e afins. Espera não, é tipo a área de avaliação, né? Eu acho que aqui é a área de avaliação. Aqui embaixo é a cozinha. A cozinha ficou muito bonita. Eu gostei, ó. A paleta preto com, tipo, um laranja, um branco legal. Gostei bonitinho. Algumas alterações que eu faria é na parte de fora. Tem muita madeira aqui na parte de fora, tá? Eu mudaria algumas coisas aqui fora. O que é que é aqui? Aqui é o quê? É um banheiro? Aqui é um quarto, né? Ah, tá. Aqui é tipo um banheiro, um quarto, beleza. Eu dou nota 6, tá? Eu faria algumas alterações na parte de fora, na cor da madeira. Eu tiraria essa cor de madeira e botaria outra no lugar, tá? E em relação ao interior, eu achei escuro em algumas áreas. Porém, de modo geral, eu achei criativa a ideia que você teve. Essa daqui é uma casa pré-construída, eu acho, né? Vamos esperar carregar aqui e... Eita! Olha o speed build aqui, ó, gente. O speed build que o Vitor fez aqui, ó, gente. Essa casa aqui tem o speed build no canal dessa casa aqui, tá? Foi o Vitor que construiu. Olha, fizeram igual, hein? Ficou bonitinho. Eu acho que a única coisa que a pessoa mudou foi a grama, eu acho. Eu acho que a grama que o Vitor botou é diferente. E na casa que o Vitor fez não tinha vaso na planta. Mas, de modo geral, ficou bem parecida. Olha! Bonita, hein? Gostei. Essa casa aqui eu acho muito bonita, tá, gente? Eu acho ela muito top mesmo. Acho ela uma casa bem modernona. Uma casa um tanto quanto excêntrica. É muito difícil a gente encontrar casas de speed builds assim na internet. Eu acho ela uma casa muito bonitona mesmo. E um salve aí pra você, Lily Blocks, que falou que é muito minha fã. Um beijão aí pra você, tá bom? Essa casa é bonita, eu gosto. Vou dar nota 9, tá? E essa daqui é uma casa pré-construída, né? Que eu também acho ela muito legal. Acho ela muito bonitinha também, pessoal. E vindo pra cá. Temos área de lazer. Tem um tobogã. Tem uma casinha ali. Essa casinha... Eita! Tem umas moitas com neve. Essa casinha aqui eu gosto dela, tá, gente? Eu acho ela uma casa até que legal, bem bonitinha. Um speed build até que... Speed build não. Uma casa pré-construída até que bonitinha, até que interessante. Eu gosto dessa casa aqui. A nota que eu dou pra essa casa aqui é nota 8, porque eu gosto bastante dela, tá? E, pessoal, eu acho que esse aqui é o vídeo. Eu acho que nós avaliamos todas. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês gostam, deixa clicar aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, que é mais importante ainda. E falou aí, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau! 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 Tchau!